Vamos parar assim ó A polícia tinha ido Vamos começar a tocar A senhora, a senhora, a senhora Depois entra Nós estamos aqui Só um desespero Nós estamos aqui Só um desespero Nós estamos aqui Só um desespero Nós estamos aqui Por que você está aqui? 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 É só para esse comecinho Esse comecinho acho que ficou legal essa parada aí Isso aí eu não vou errar Eu vou botar aqui no final da... Isso, aham E só um desespero Nós estamos aqui 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 Santo Espírito Nós estamos aqui Obrigado, obrigado Não, diga aí, diga aí Santo Espírito Santo Espírito Nós estamos aqui Santo Espírito Nós estamos aqui É só isso aí. É só esse molho no começo. Deixa eu pensar aqui. Abra o meu volume de novo. Naquela primeira eu compro. Abra o meu volume. Abra o meu volume. E aí, se eu fizer o agudo, se eu fizer o si agudo, ela aparece no redor. Mas fica legal também aquele sizinho. Bota lá no escutar, vamos ver. E aí, se eu fizer o agudo, se eu fizer o agudo, ela aparece no redor. E aí, se eu fizer o... Ah, meu, acho que o do Alf fica toque também. Do Adelaide? Quer ver? Olha só. Bota aí. Vamos gravar pra gente ver. Glória, aleluia, aleluia. E aí? Muito mais. Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Me senta sempre E nós estamos aqui Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Pra te adorar Eu já posso falar Eu já estou aqui Eu trecho Fệu bem feio, mano Não, vamos lá, pai Pra mim, essa pressa é a segunda Se eu tô pensando no tempo Pra essa é a segunda Você tem duas aí, tem que discutir, né? Ó Escudou esse som Escudou esse som aqui, ó Olha isso Tem um dedo assim, né? Ó, oitava a turma aí, o etólogo A turma passou com o abraço, a gente foi pra baixo Ah, essa aí é a vida, gente A turma, aliás A turma, a turma, a turma A turma, a turma A turma, a turma A turma, a turma, a turma É igrejão mesmo, simples É aquilo que tu falou, Davi, do vídeo O simples Porém É o porte É o porte Olha que gracinha A gente tá batendo fotos A gente tá com problema de 20 anos da casa A gente tá com problema de 20 anos da casa A gente tá com problema de 20 anos da casa A gente tá com problema de 20 anos da casa O pai, bota aí Pai, bota aí Olha a qualidade da boca Isso aí é uma piada Olha, porque a janela aqui é das antigas Bora, 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 vamos lá Ela acabou aqui dentro Você senta, mano É, mas vocês não param Os meninos Vocês não estão parados do meio Agravando Vocês estão longe do meio Eu não posso ficar perto de mim Tá, bora, meu Suscrita Vamos ver lá, é essa mesmo É essa aí de aqui Daqui mesmo, é esse compasso Isso, daí mesmo Pra que que você está aqui? Pra que que você está aqui? Pra te adorar Senhor Pra te adorar Senhor E pra te adorar Eu me santo Eu me santo E pra te adorar Pra te adorar Amém. 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 Ótimo. Não, esse teu chafé aí tá bom. Uma distorção. Distorção. Desliga pra mim, liga de novo o canal. Se a gente não acha que no... Aqui não tem como não vir ele, né? Aí tem tudo, né? É que eu não sei, né? Aí... Awé... Um cara, não. Um cara, não... Um cara, não não não... Um cara, não é um cara. Um cara, não é um cara. Um cara. Tá com medo, pai. É, faz um negócio assim, cara. 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 É, faz um negócio assim, cara.